Como começar uma marcenaria absolutamente do nada é o que eu vou te passar agora nesse vídeo detalhado 6 pontos importantes. Se você ignorar eles, com certeza você vai ter mais dificuldades para estabelecer a sua marcenaria. Se você já começou a sua marcenaria e não olhou esses pontos, eu te atento, dá uma prestada de atenção nisso, com certeza eles vão ser úteis. Na realidade eu não vou te mostrar só 6, eu vou estar te mostrando 8. 6 vai estar nesse vídeo e outros dois muito importantes, muito interessantes, realmente. Se você está querendo começar uma marcenaria do zero, seja para trabalhar em casa ou abrir um salão, abrir um comércio, uma fábrica disso, realmente você vai precisar ver esses 3 vídeos. Então vamos direto, aqui a gente vai ter as 6 importantes passos que você deve fazer para abrir essa marcenaria do absoluto zero. O meu nome é Adam Santos, se você não me conhece eu sou da Marcenaria de Sucesso, escola de marcenaria, onde eu que sou filho e neto de marceneiro, comecei a minha jornada na marcenaria desde pequenininho, dos 8 anos. E depois disso então, eu comecei a trabalhar com meu avô, trabalhar com meu pai, trabalhamos com madeira maciça, trabalhamos com móvel planejado, artesanato, bijuterias, N coisas diferentes dos segmentos de marcenaria. E depois de um tempo, quando eu trabalhei sozinho, eu fui trabalhar com fábrica de artesanato, depois de mais um tempo eu comecei a trabalhar só com móveis planejados, que foi onde eu realmente consegui mudar e criar um método diferente. Olhando na minha jornada, o que eu fiz e o que eu fiz com que eu conseguisse aquilo, te passar detalhes e mais informações de como você pode conseguir também. O primeiro deles é o segmento. Qual é o segmento da marcenaria que você está disposto a trabalhar? Muita gente acaba dedicando-se a fazer de tudo. Eu vou trabalhar com madeira maciça, vou trabalhar com planejado, se chegar alguém para arrumar uma tábua de carne e quiser fazer, eu faço. Se quiser que eu arrume uma cadeira, eu faço. Olha só, se você quer ir longe, você não pode fazer isso. Mas vamos lá, qual o segmento que você vai mexer? Eu escolhi trabalhar depois de muito tempo, depois de muitas mudanças, trabalhar com móveis planejados residenciais. Eles me propuseram a trabalhar com ganhos de 10 a 15 mil reais de lucros mensais, trabalhando sozinho a partir de casa. Então, para mim, de acordo com o que é o meu objetivo, com o que é a minha meta, foi o que era interessante. Então, você deve escolher. Primeiro, qual que é o segmento, tá? Você definindo o seu segmento, ele tem que estar em conexão com outras áreas da sua vida. Por exemplo, prazer de fazer aquilo, possibilidade de trabalhar com peças mais pesadas, ou gostar de ir no cliente, ou não gostar, tudo isso vai influenciar. Outra questão é, você tem que definir, número dois, é o público. Com base, basicamente, no que você definiu aqui, então você pode vir para cá e definir quem é o seu público. Por exemplo, eu vou trabalhar com móveis planejados, eu defino que o meu público é pessoas que estão acabando de casar agora. Olha só que legal, né? Estão acabando de casar e vão fazer o seu primeiro móvel. Esse é um tipo. Eu, meu público, é as pessoas que estão com problemas de organização em casa, então eu trabalho com nichos, peças pequenas, esse é o meu público. E aí você pode entrar mais a fundo, igual eu tô explanando detalhadamente lá dentro do curso de marketing e vendas, da Marcenaria de Sucesso. Você pode olhar mais a fundo, fazer mais pesquisas e entender o que é o seu público, como que ele funciona, qual que é a faixa etária dele, qual que é o sexo maior que acaba comprando o seu produto, qual que é os interesses que ele tem, aonde que ele frequenta, tudo isso vai influenciar na hora de você alcançar o seu resultado. Outra coisa, você vai entender isso daqui, tudo que eu tô te passando lá no finalzinho, tá? Mas é muito importante você ter esses pontos, ó. O terceiro ponto, chave, é o seu nível de conhecimento. Nível de conhecimento. Essa daqui é uma parte fundamental, conhecimento. Quem faz alguma coisa, diz pra mim, sem conhecimento. É impossível você fazer algo sem conhecimento. Até pra você abrir uma pesquisa no YouTube, sem você ter conhecimento do que que você trata, você não consegue achar o que que é. Então, o conhecimento é a base fundamental de qualquer negócio, seja ele em marcenaria ou outros segmentos. Agora, sem nível de conhecimento, você tem que avaliar aonde que tá o seu nível de conhecimento, de acordo com o tipo de segmento que você tá. O conhecimento tem a ver com o seu segmento. Ou seja, eu sou expert, eu sou marceneiro, eu tenho muitos alunos que entram no curso de marcenaria de imóveis planejados, do zero a profissional, que são marceneiros há 5, 10, 15 anos. Poxa, como que um marceneiro de 10, 15 anos acaba decidindo entrar pro curso de imóveis planejados? Simplesmente porque dentro do curso eu tenho uma jornada passo a passo, onde eu ensino na prática como fazer os imóveis planejados, com um jeito e um método que dá maior lucratividade, e ele só sabe trabalhar com madeira maciça. Ele é um marceneiro, não tem que se desqualificar isso. Mas ele tá pegando todo o processo pronto. E o conhecimento tem a ver com o segmento. Se eu, sendo marceneiro hoje, for trabalhar com fabricação de barco, por exemplo, meu pai já trabalhou com fabricações de barco. Eu já não trabalhei. Eu preciso de conhecimento, eu preciso me habilitar a isso. Ou eu vou lá e aprendo com o Marcos, ou eu entro pra trabalhar de graça numa grande marcenaria que faz isso, ou eu tento um emprego e eu não vou conseguir fabricar, eu vou simplesmente ficar de fora fazendo limpeza num local que faz isso e não vou aprender nada, ou entro numa escola. Concorda? Então, o teu nível de conhecimento vai garantir o seu sucesso. Por quê? Eu vejo pessoas que fazem o primeiro, pegam o seu primeiro, vamos dar o exemplo aqui meu, tá? Eu faço a primeira cozinha planejada, cozinha, planejada pequena, tá? Bem pequena, de apartamento. E essa cozinha, eu... Uma pessoa, alunos meus, eu vejo pessoas que estão começando, que ainda fazem em 20 dias, enquanto eu posso fazer em dois. Aliás, já tenho alunos lá dentro que fizeram serviços grandes, assim, em dois dias, em um dia. Eu já vi serviços bem legais lá. Trabalhando ele sozinho ou ele mais uma pessoa, apenas pra poder trabalhar no auxiliamento dele. Olha só, qual que é a diferença de margem de lucro? Uma pessoa que faz 20, outra que não faz. Agora, o que muda disso? Alguns casos muda habilidade, tá? Aquilo já tá automático na cabeça da pessoa, porque ela ganhou experiência. Outra coisa é técnica. E ela é a parte mais fundamental que você não altera fácil depois. Principalmente depois que você vai já começar a trabalhar com a marcenaria e você não vai acabar voltando atrás e falar, agora eu quero aprender. Se, afinal de contas, você já fez, melhor você começar a aprender já do início. O método correto faz com que você construa uma cozinha em um tempo, realmente, dois, três vezes mais do que uma pessoa que tem um método bom. Teve uma empresa da Bahia que me ligou, uma marcenaria, pedindo pra mim ajudar na otimização dos processos da marcenaria. Porque eles tinham oito marceneiros antigos lá e essas pessoas estavam com dificuldade. E essa consultoria que eu prestei, inclusive, foi digital online. Eu acabei olhando os tipos de metodologia que a empresa estava usando pra fabricar os maus planejados e a gente, só de olhar o primeiro módulo, a gente identifiquei os processos construtivos daquilo lá que estavam diferentes. Como que as portas se encaixavam, como que eram os métodos de tamponamento, como que eram os sarrafos, como que eram os fundos disso daí. Tudo isso fazia com que o processo ficasse muito mais demorado. Como que era o processo de corte, de fabricação, literalmente, desses móveis. Então, existem vários processos que você pode estar de acordo com um nível da sua marcenaria. Ou seja, trabalho só eu e mais um auxiliar. Eu vou usar um método construtivo. Se trabalha eu e mais quatro, cinco pessoas, eu vou usar outro método construtivo. Porque tem que ter processos. Ou seja, cada pessoa vai ficar mais especialista numa parte da marcenaria. Ou seja, uma equipe vai ficar mais na instalação, outra equipe vai ficar mais na parte de fabricação de corte, outras mais na montagem, alguém na venda. Então, você acaba modelando diferente. Aí, depois que o negócio cresce mais, você vai precisar de máquinas diferentes pra dar essa produtividade, com realmente tendo resultados. Ou seja, tem que dar lucro. Então, cada transformação que você vai gerando ali, você tem que ir recontrolando os seus custos e lucros pra poder ter habilidades diferentes. Então, é um negócio realmente. É uma coisa que você deve observar. Porque se você está fazendo errado, as chances de você, num processo desse de mudança, quebrar é grande. Se você está, por exemplo, começando do jeito errado, faltando conhecimento, a maioria das fábricas que fecham, falem de marcenaria, faltou aqui. Esse é o ingrediente principal. É a única coisa que destaca. O que que destaca? Uma loja de pizzaria, uma pizzaria de uma outra pizzaria. Tudo vai estar aqui, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Agora, a quarta parte. Você tem o nível de conhecimento. Depois, você tem qual é a sua capacidade. Olha, mas, Adas, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma capacidade física, eu tenho uma capacidade de tempo, eu tenho uma limitação de tempo. Vamos supor que uma pessoa com 80 anos decida que vai trabalhar com o móvel planejado e vai fazer instalação no cliente. As chances dela conseguir, lógico, se ela estiver bem informada, ela até vai conseguir. Mas, se ela não estiver bem informada, fazer uma avaliação, ela não vai. Então, ela não vai ter capacidade desse segmento. Mas, ela pode muito bem trabalhar com o artesanato de MDF. Por exemplo, são peças menores, trabalham a partir de casa e o artesanato dá certo. Mas, o móveis planejado, não. Pode anular. Se é uma pessoa que não tem capacidade, ou seja, capacidade também envolve vontade, tá? Troca aqui por vontade também. Eu não gosto de ir até o cliente e fazer instalação. Então, você pode se tornar, abrir sua marcinaria, só que você vai ter que vencer esse contra no começo e ter um propósito para você alterar isso. Ou seja, você sai de ser marceneiro e vai para gestor, tá? Então, você vai, na verdade, para administrar o negócio. Ou seja, vai ter gente se instalando. Você vai ficar na parte da venda. Então, a quinta parte onde a gente pode ter, na verdade, é a sua meta. Se você começa um negócio sem meta, você não chega em lugar nenhum. É aquele velho caminho daquela história da Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta, o gato, ali conversam. Ela tem, ela não sabe para onde vai, o gato fala para ela para onde você quer ir, ela fala, não sei. E aí, o gato fala, então, qualquer caminho que você pegar, serve. Se você não sabe para onde você vai, você não sabe, você não vai conseguir definir a etapa 7, que a gente vai falar nos próximos vídeos, e a etapa 8, tá? Você não vai conseguir ter isso daqui. Se você não tiver meta, isso daqui é o seu fracasso. Só que isso daqui é o que todo mundo está procurando. Essa parte aqui. Agora, a parte 6 que a gente tem, que vai trabalhar qual que é o investimento. Quanto você está preparado para investir. E qual que é o espaço que você tem na sua casa ou de um salão, ou que você vai ter que alugar o salão? Então, aqui é investimento se você não avaliar e espaço, que também se trata de investimento se você não tem um local. Ou seja, investimento e espaço é um passo importante que vai depender da sua meta, que vai depender que a meta vai ser gerada em cima da sua capacidade, que a sua capacidade, na verdade, vai precisar de antes avaliar nível de conhecimento para você. Ou, não tenho ADAS, não tenho nível de conhecimento, é só buscar. É simples. A parte mais simples aqui, mais fácil, é investimento. Aqui eu vou quebrar a tua dificuldade, eu vou resolver ela aqui. E a questão de público tem que estar definida, senão você não sabe como atacar aqui nas partes seguintes. e o segmento que é a primeira coisa que você tem que definir. Não entra nessa de, ó, vou fazer de tudo. Não faça isso. As chances de você ganhar bem é muito mínima. Agora, com base nisso, da questão do investimento, como que você pode fazer? Você pode escolher trabalhar com o método 4.0. Se você nunca ouviu falar de 4.0, é um método que você pede o material cortado já, você pode pedir bordeado, ou seja, você pede ele com uma terceirização de grandes partes daquele serviço e ele já vem pronto pra você montar no cliente. Algumas pessoas vão dizer isso não é marcenaria. Tá, é marcenaria. Eu discordo completamente disso daí. Se você não gosta, se você acha que não é, me diz no comentário o porquê aqui. Agora, se você acha que é marcenaria, me diz aqui também no comentário. Eu sei que isso daqui acaba batendo de frente com algumas coisas, mas quero dizer o seguinte, o marceneiro, eu vejo muito marceneiro que não consegue se estabelecer financeiramente porque erra nessas estruturas. Eu poderia chamar ele de não ser um marceneiro porque ele não dá conta de administrar a marcenaria dele. Eu posso falar que a pessoa que realmente não conhece todos os segmentos da marcenaria não é marceneiro, aí não vai ter nenhum. Primeiro, se você não tiver todo o conhecimento, você não é marceneiro. Então, porque se eu não tenho o conhecimento de trabalhar, por exemplo, de identificar a madeira, mas eu trabalho no segmento que a madeira já vem pré-pronta, eu sou marceneiro. Agora, aquele que é marceneiro e não sabe fazer um barco, não sabe a estrutura e tudo que vai usar ali, então ele também está falhando com os conhecimentos. Então, não existe essa. O que existe é, eu sou marceneiro. Desde que eu faça qualquer tipo de coisa, que seja com a madeira, usando ela como matéria-prima, você vai ser um marceneiro. Tá? Então, agora, 4.0 é um método. Agora, você pode fazer você mesmo. Para fazer você mesmo, você vai precisar de um pouquinho mais de investimento, e é o que eu já vou te esclarecer o que a gente vai ter nos próximos vídeos. Eu vou esperar ter bastante like aqui embaixo, bastante joinha se você está querendo isso e alguns comentários. Eu quero ver as dúvidas que estão surgindo aí até para mim na hora que gravar esse vídeo já poder chegar com elas mais detalhadas, mas a gente vai falar sobre todas as ferramentas e máquinas, tá? que a gente precisa na marcenaria para começar e ainda como que a gente faz para ir para o outro nível, ou seja, o que eu preciso realmente para começar, para startar, para começar a ganhar dinheiro com a marcenaria, para poder ver meus sonhos daquelas coisas que eu quero criar prontas ali e eu vou também estar falando sobre as máquinas que você, depois que você fez, começou na sua casa ou começou no espaço da garagem ou no apartamento, dá para fazer isso, eu fiz isso por anos, aí você pode ir para um salão, para uma estrutura maior, se você já não começou lá, né, com uma estrutura maior, só que tem um jeito muito importante de você começar isso, senão você vai falir, se você não respeitar o que eu vou colocar aqui e aqui, você vai quebrar, você não vai conseguir, isso é real, é direto isso acontecendo, tá? Existe 99% das marcenarias que não conseguem se destacar no mercado, existe 1% que ganha muito dinheiro e eu quero que você faça parte desse 1%, já estou até desqualificando as 80% ali que acabam falindo nos primeiros 3 anos, por quê? isso já tem diminuído muito, isso tem sido o quê? Maior número de conhecimento, agora, vamos lá, ferramentas e máquinas, a gente vai abordar cada uma, e na oitava parte aqui a gente vai falar uma coisa que muita gente me fala, Adams, dá pra começar sem dinheiro? Dá pra começar uma marcenaria absolutamente do zero sem dinheiro, e eu vou te mostrar 3 formas de você não tendo dinheiro pra ir lá saindo e comprando as coisas, 3 formas de você fazer, e uma delas é a que eu faço, isso a gente vai ter nos próximos vídeos, deixa o seu joinha aí pra ver que você realmente tá querendo esse tipo de conteúdo, e aí eu vou te mostrar esses detalhes, então a gente vai ter as máquinas também pra começar, qual é a ordem, eu não sei qual que a gente vai soltar primeiro, tá? Então coloca no comentário aí, dinheiro, vamos colocar aqui, você vai precisar de zero, Adams, é impossível, é impossível entre aspas, é impossível entre aspas, existe alguns jeitinhos da gente conseguir fazer isso, vai depender de esforço, não é mágica, não é mágica, vai depender de esforço, vai depender de atitude, vai depender aqui, conhecimento, tudo se resume aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu já falei bastante aqui, mas eu explanei os seis pontos, dá uma reobservada, eu poderia falar muito mais, cada um desses daqui, cada ponto desse, dá uma mega aula, aliás, eu tenho falado de alguns desses daqui dentro do Curso de Market e Vendas pra Marcenaria, se você não sabe, ainda não está aberto as inscrições na data de gravação desse vídeo, mas em breve a gente vai estar com ele, a gente está com uma primeira turma que foi aberta exclusivo pra alguns que eram alunos aí da Marcenaria de Imóveis Planejados, que conseguiram ingressar nesse treinamento que vai mostrar tudo, desde você tirar a sua marcenaria ali do papel, passar ela pro meio digital, realmente conseguir transformar clientes em vendas da noite pro dia, conseguir levantar clientes pro seu negócio rapidamente de marcenaria e aumentar ainda a lucratividade, fechar vendas que você não conseguia fechar. Bom, é isso daí, eu te deixo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula aqui do YouTube ou no Instagram, se você não me segue, segue lá. e se você não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Então, vai lá, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!